Primeiramente, gente, eu só queria agradecer a presença deles aqui, como sempre, sem comentário. Mas, acima de tudo, na nossa vibração de hoje, eu passo para que todos nós, pelo menos em pensamento, procuramos dividir um pouco a força que nós temos dentro de nós. Cada um possui. E essa força a gente chama de fé, não é? Então, vamos pensar em nós, pensar em nossos, pensar em nosso lar, aqueles que precisam, com nossas vibrações que estão aqui nesse momento. Todos nós juntos, num só pensamento, vivemos em oração para todos esses e para aqueles que necessitam, para o nosso Brasil, para a humanidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós, ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade. Assim, na terra, como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós, perdoai as nossas dívidas, assim como nós, perdoai os nossos segredores. E não nos deixe sair de tentação, mas me fale, Senhor, todo o mal. Que seja o reino, poder e agora, para todos sempre. Graças a Deus. Amém. A mãe está cheia de as, Senhor e do mundo, bendita a sua voz entre as mulheres, bendita o fruto do vosso reino de Jesus, Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores. Agora é a hora de nossa morte. E assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, José. que agradeço.